O Ricardo Arona é um cara diferenciado fisicamente, mentalmente, muito concentrado. Ele sempre vai dar melhor que os outros, ele tem uma autoconfiança muito grande. Eu sou nascido aqui em Niterói e com esse momento que eu estou afastado da luta é muito importante eu estar aqui onde eu estou. Então aqui eu tenho essa paz. É diariamente assim e estou no lugar certo, principalmente nesse momento agora. Comecei com Karatê com oito anos, fiz dois anos. Depois eu fui para o Judô, também fiz dois anos de Judô. Mas toda vez que eu caía no chão, o Judô dava uma queda no chão, eu queria continuar a luta no chão. E o professor, na época, mandava parar na hora e mandava voltar em pé. E eu ficava meio indignado com aquilo, eu queria lutar no chão. Eu via que tinha luta no chão, mas não podia, tinha que voltar em pé. E eu não entendi aquilo, não entendi. Foi quando um amigo meu me falou, pô cara, vamos ver a academia de Jiu-Jitsu que tem aqui, que Jiu-Jitsu é luta de chão. E eu não conhecia, tinha 13 anos. Daí eu falei, tudo bem, vamos lá. E aí quando eu fiz a primeira aula, eu já senti o poder da luta. Eu já tinha pegada do Judô, já tinha gás. Então foi fácil para mim ir para o Jiu-Jitsu e segurar no chão, dominar. O meu dia a dia aqui é sempre assim, muito esporte. Sempre gostei de skate, por exemplo. Foi um esporte que quando eu era criança eu fiz muito, quando morava em São Francisco. O surf também sempre me acompanhou, eu sempre gostei muito de surfar. Meus pais também sempre incentivaram tudo isso, surf, skate. São duas pessoas que me apoiaram em tudo no esporte. Pedalar também, faz parte do dia a dia, tá sempre pedalando. Escalar também, eu gosto de fazer algumas escaladas de rocha. São esportes que mantêm a saúde, né? Mantém a mente também, concentrada, forte, né? Subir a montanha é de extrema importância, porque eu costumo dizer que eu vou deixando no meio do caminho as coisas ruins, até chegar no topo, chegar lá em cima, eu respiro bastante e desço totalmente renovado, que é verdade. O Niterói sempre foi um lugar pra mim, que eu sempre comparei o Rio com um lugar bem mais calmo, onde eu podia viver fora daquela pressão do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro pra mim é uma pressão muito grande. É fato que lá estão os melhores treinos, né cara? Os melhores lutadores de jiu-jitsu, MMA, escolas de boxe, de tudo é no Rio de Janeiro. Ele é um cara que gosta de ficar no lugar dele, não gosta muito de sair, de ficar dando pinta, é um cara mais quieto, gosta muito da natureza, adora ir pra praia. Itacoatiara é o santuário do Arona. Tento sair o mínimo possível daqui de Itacoatiara, porque a gente fala assim, né, questão de natureza, questão de qualidade de vida, mas aqui eu também encontro assim uma paz, um sossego assim, em relação à vida profissional também, tipo assim, poucas pessoas fazendo muita pergunta, essas coisas aqui. Aqui eu consigo ficar tranquilo, em paz assim, esperando o momento de voltar, das coisas acontecerem. Como eu vim da Zona Norte, de Vila Isabel, assim, a gente via o jiu-jitsu da Zona Sul, que era realmente o jiu-jitsu, o início do MMA realmente era, ó, os caras, a gente não tinha acesso à Zona Sul. Então realmente era já um cara diferenciado, entendeu, surfava, fazia tudo. Eu morava em Niterói, aí fui morar em Araruama esses quatro anos, aí lá em Araruama, treinando com esse meu professor que tinha lá, o Lélio, porra, que tá no céu agora. Ele falou pra mim, pô Ricardo, você é muito bom pra ficar aqui treinando em Araruama, você tem que ir pro Rio de Janeiro, tem que procurar o Carson, porque o Lélio também ensinava a gente jiu-jitsu, mas lá a gente já tinha a tradição de fazer muito vale tudo, muito, desde os 15 anos. Eu comecei o jiu-jitsu na Bahia, e vinha pras competições no Rio de Janeiro apresentando a equipe do mestre Ricardo Alarriba. Mas chegou uma época que a gente começou a fazer uma competição entre todos os alunos do Carson Gracie. E quando eu cheguei no Carson Gracie com 18 pra 19, eu já cheguei pedindo pra lutar MMA. Sonhava com aquilo, vale tudo, eu quero ser um campeão e tal. Só que lá eu já encontrei uma hierarquia que dizia, você que faixa? Eu, faixa roxa, você tem que, eu cheguei no Carson de Rocha, ele falou. Você primeiro tem que concluir a faixa preta, chegar na preta pra poder lutar um vale tudo. Aí foi um balde de água fria, mas eu caí pra dentro do kimono, aí ganhei o campeonato mundial duas vezes, eu ganhei de marrom, de roxa, fui pra preta e ganhei a preta em Abu Dhabi no pódio. Então eu tive que seguir realmente a hierarquia da coisa, não me deram vaga antes. Mas aí a Abu Dhabi transformou minha vida. Na verdade eu conheci o Bosco primeiro, o Bosco foi com o Valide, e chegou na academia lá, estava treinando, e o Bosco na época estava bem, ele foi impressionado, gostou do meu treino, sabe? Mas um dia eu cheguei lá e tinha um menino forte, uma carcaça que não era comum na época, né? Diferenciado já, com gesso na mão. Aí ele foi lá, nós treinamos, vi logo que o cara era bem diferente, sabe? Um cara diferenciado, muito habilidoso. E pra mim, que sou da Bahia então, quando comecei no jiu-jitsu, treinava com o cara a faixa marrom, né? Então pra vir ver o faixa preto, fui conseguir ver aqui no Rio de Janeiro, entrar na academia Casson Grace, no tatame, e ver 50 faixas pretas. Era uma coisa, né? E ver todos os meus ídolos, né? O José Marisperi, o Murilo Bustamante, né? Grandes nomes aí, como Carlos Cardoso, e aí nomes assim que são mais do jiu-jitsu, os alangóis. Aprender diariamente coisas com esses grandes lutadores. Um dia o Libor me chamou no canto e falou, tá vendo aquele garoto ali? Ele vai chegar. Eu lembro que ele caiu a faixa roxa. Ele vai chegar. Pode dar uma tal que eu tô te falando. Ele vai chegar. Ó, ele quer. O Paulão foi o primeiro atleta que eu conheci no Carson Grace. Também foi um atleta que de cara me mostrou a realidade. Porque ele é da minha idade. Ele era um pouquinho mais pesado. E ele me passou o carro. No primeiro treino, no segundo treino, no terceiro treino. E eu me achava um cara muito bom já. Mas o Paulão me pegou e realmente eu me senti muito mal quando eu treinei as primeiras vezes com o Paulão. Até que eu comecei a acostumar com aquela pressão e também pegar o jogo dele. Daí comecei a endurecer com ele e comecei a traçar jogos pra poder anular o dele. E o Ricardo, ele é um representante da Old School nato. Por quê? Porque aquele dele é efetivo, derrubando. Sempre teve uma explosão fora do comum. O Paulão me enriqueceu muito, me ajudou muito. Eu também devo muito a ele nesse começo. E na verdade, acho que todo lutador que chega em algum lugar deve muito a muita gente. Eu achava bem mais difícil lutar a eliminatória com o Carson Grace do que o próprio Campeonato Brasileiro. O Arona. Era ele e o Paulo Filho nas respectivas categorias. Eu lembro muito bem. O Arona era 7x7, depois passou para 8x5. Eu lutava em 91, mas muitas duas vezes eu ganhava a eliminatória quando chegava na hora do campeonato. Estava escrito em 97 porque o Paulo Filho já estava escrito. Então eles eram quase que os donos da vaga. Os caras eram lendas no Jiu Jitsu desde pequeno. Ele tinha o Jiu Jitsu ágil, mas muito agressivo. Sempre foi muito agressivo. Ele era como se fosse um wrestler. Usava muito a força física da agilidade dele. Aqui em Niterói eu sempre tive uma adolescência assim, muito skate. Muita coisa de bairro. Pessoal de mobilete na época. Jogando taco na rua. Futebol. Foi uma adolescência, uma juventude, uma adolescência muito maneira assim, de rua. Brincando muito como criança. Curtindo. Aí, peraí, só um minutinho. Ih. Qual é, irmão? É, mas tá onde? Eu já tô aqui. É quem tá me ligando. Qual é, já tô aqui. Vem pelo mar? Então pode vir, meu irmão. Tô te esperando aqui. Valeu, valeu. Valeu. Tchau. Valeu. Aí, Rodrigão tá vindo aí. Beleza, fechou. Agora fechou o dia. É muito legal esse lifestyle daqui, ó. Mantém você jovem, mantém você bem. Isso aqui a gente mantém isso. Remando, nadando. Sobe a pedra também, né? Sobe a pedra direto. É o tempo todo assim, né? Não para. Pedal, né? Vai pedalar, bicicleta. Passeia de stand-up. A gente faz tudo aqui. Caiaque, rema até a ilha. E essa vida é saúde o tempo inteiro, né, cara? Tempo todo, cara. Tempo todo assim. Tu pode vir de barco, pode vir de carro. E as pessoas só vem a gente treinando, né? Relutando. Sempre aquele lado tenso. A gente tá tenso porque vai lutar. Tá tenso porque traz tudo isso nas costas, né? A pátria. Toda essa coisa que vocês sabem, né? As pessoas vêem a gente só como porra. Vai lutar? É uma máquina de luta. O cara só pensa nisso, não. Tem tudo isso pra curtir, que é o lado bom. A natureza tem tudo a ver com a gente, né? Certo. A natureza completa o lutador, né? O lutador que não tem a natureza, ele já sai perdendo, na minha opinião. E agora pra área montada de luta, a gente reúne o lifestyle com o treinamento, com o lado profissional, né? Então, porra, fica completo. Vai. Aqui é o lugar dos índios, né, Minutau? Aqui era o forte. Isso aqui é a parada dos índios. Tem o museu do índio aí. Tem uma duna ali pra fazer tração nas pernas, pra malhar as pernas. Tem uma duna boa ali. Aqui é tudo de índio, né, cara? Porra, aqui é muita onda. Tem energia boa do caramba aqui. Ali é cemitério indígena, né? Não pode mexer ali. Tá tudo enterrado ali. É mó barato. Com frequência, eu vou lá, ver a academia dele. Tá remontando a academia dele, voltando a dar aula, seminários. Teve uma época da história, né, que a gente... Eu passei com vários outros lutadores, mas eu fiquei muito presente. Eu, José Mario Sperry e Ricardo Arona. A gente foi em muita viagem juntos, os três, pro Japão. É uma relação que eu tive bem particular com ele. Legal escutar as histórias, né, muita motivação, muita raça que a gente teve no momento. Qual é o meu atleta aí? Vai filmar. Vai filmar. Vai filmar. Meia cinco, jiu-jitsu puro. Jiu-jitsu puro. Jiu-jitsu faz cinquenta barras sem parar e pedala dez vezes. É ele mesmo. Olha aí a pegada dele. São cinquenta barras e depois dez. Depois mais cinquenta, dez. Sério, cara? Pedala sem quantas horas sem parar. Jiu-jitsu, porra. Jiu-jitsu puro. É nóis. É brincadeira. Me dá a minha parceria aqui pra deixar tudo no string. Tudo pra terminar agora. Essa área aqui já é pronta. A gente já tá treinando aqui. E a ideia é que embaixo seja tudo luta. Área de funcional, área de jiu-jitsu, área de MMA e Muay Thai. E lá em cima tem quatro quartos pra receber a galera que quer vir de fora pra treinar. A casa toda é pro treino. Lá na frente vai ter uma loja pra encontrar os materiais, porra, kimono, luva, tudo ali na frente. Que precisa pro esporte. E, porra, é isso aí. Também tem um quartão pra você aí, claro. Tem um quarto que tá lá em cima. Tem que vir. Primeiro tem que ser você, porra. Vai ficar aqui no final de semana. Inaugurava, inaugurava, inaugurava. Eu sou o primeiro acidente. É, isso aí. Obrigado, meu irmão. Sem palavras, cara. Tem que vir, tem que vir pra ficar. Tem que vir. Tem que vir. Esse aqui é o Sol. O Sol tá com 12 anos. Me acompanhou aí todas essas lutas. Pride, ADCC, jiu-jitsu. Me acompanhou aí tudo. Rings. Lutou muito na vida dele. Um grande lutador. Me ensinou muito. Esse cachorro aqui me ensinou muito. Aliás, todo lutador tinha que ter um pitbull mesmo. Ele ensina você a enfrentar tudo. Ele ensina você a não temer, retroceder a nada. Nem que seja dez vezes o seu tamanho. Como é um caso do pitbull que pode enfrentar um cavalo, um boi, qualquer coisa. É um cachorro de extrema coragem. E não tem nada desse lance de assassino, não. Isso aí, essa maldade vem do dono dele. O cachorro é alma de animal. É puro. O animal é puro. O ser humano é que passa maldade pra ele. Né, meu filho? Aqui é meu camarada. Ele é sozinho. Ele é muito lindo. Né, meu filho? Ele é muito lindo. Ele é muito lindo. O pai dele. Guerreiro aqui de casa. Esse é guerreiro mesmo. Muitos combates. Lutou a vida toda. Não sou a favor de um cachorro brigar não. Ele lutou entre ele, família, pai, irmãos. Mas ele mostrou, me ensinou muita coisa. Me ensinou muita coisa. Animais me ensinam muito. É só ter a sensibilidade de ver. De aprender. Eles ensinam inclusive a luta. Tudo. Os animais é que ensinam pra gente. Natureza, né? É só você parar pra observar. Vivem muito melhor do que a gente no mundinho deles. Quando eu ganhei meu primeiro torneio em Abu Dhabi, foi o que me marcou. Foi um árabe que chegou pra mim, me agarrou depois da luta e falou assim, Você, você, you, you, you have eyes of tiger. Eyes of tiger. Falou assim pra mim. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Já admirava muito o animal quando ele falou aquilo. Você tem os olhos do tigre. Tem o sangue no olho e tem os olhos do tigre. Eu falei, porra, cara. Isso tem muito a ver comigo. Isso tá dentro de mim mesmo. Comecei a olhar pro animal já com outra forma agora. Como fonte de inspiração. Mais ainda pro que eu fazia. O Arona, ele sempre gostou muito do animal. Da místia do animal. E a própria característica física. Ele é um cara de explosão. Ele sempre foi. E aí quando começaram a chamar ele de tigre, eu acho que se adequou muito bem pelo ataque do Arona. Ele sempre foi muito bem na perna. E a questão do bote do tigre mesmo. E aí numa dessas viagens pro Japão, na primeira, na verdade, eu fui pra Tailândia sozinho, como acho que tinha que ser. Passei um mês na Tailândia sozinho, dormindo numa cabana de palha na beira de um mar lindo. E eu só saia dali pra treinar Muay Thai. E quando eu voltava do Muay Thai, eu ia pra um safári que tinha lá, que era uma hora de ônibus. E eu me ofereci pra ser voluntário pra cuidar dos tigres. E foi lá que eu vi realmente quem era o tigre. Tinha mais ou menos uns 30 a 40 tigres adultos. E muitos filhotes. E aí eu podia dar banho nos filhotes, podia dar mamadeira, fazer uma mistura que eles comiam, que era uma carne com uma ração. Eu lembro de uma passagem do Arona, que ele foi pra Tailândia. Ele teve contato com um tigre lá. Ficou criando o bichinho ali quase que um mês. Voltou com algumas mordidas no corpo. E se apaixonou pelo animal. Eu fiz muitas fotos dele com o tigre. Eu queria observar. E daí que eu vi que é um animal único. Não tem igual. Lá também tinham 40 leões. E os leões, todas as vezes que a gente chegava pra dar comida pros leões, os leões nem se mexiam. Ficavam deitados. Separavam o carro. Em cima dele ele ficava te olhando. O tigre não. Eles estavam sempre todos espalhados. E quando a gente entrava com o carro pra levar comida pra eles, na hora eles se reagrupavam, todo mundo se juntavam. E ficavam tudo olhando, muito tenso. Nunca relaxavam. O tigre não relaxa. Ele tá sempre tenso, olhando, focado. O leão totalmente relaxado. Então, minha admiração pelo tigre, pelo animal, pelo soldado que ele é. Combatente, luta com qualquer outro animal. Caça pra comer. Se quiser acasalar, ele tem que achar no cheiro o extinto puro. Vai no extinto. E os movimentos dele, ele é muito sagaz. Ele dá salto de 5, 6 metros. Ele pode fazer qualquer coisa. E luta com todos os membros, como tem que ser o Jiu Jitsu. Com as garras, com a cabeça. O tigre luta com tudo que ele tem. E é assim que tem que ser na luta. Tem que lutar com tudo que você tem, focado só na vitória. As pessoas dizem, ah, os opostos se atraem. Isso é bem mentira, né? Eu acredito que os opostos se afastem, né? Semerantes se atraem. E como a gente pensa da mesma maneira, né? Viva da mesma forma. Eu vivo como um tigre e vivo como um leão, né? Como um tigre é mais... Leão porque eu... Eu ainda tô indo a caça, por enquanto. Ele tá resguardando. Ele tá se poupando. Ele tá com muita energia. O tigre consegue fazer guarda igual o Jiu Jitsu. Se atacar com as pernas, com as patas. Com todas as quatro garras dele e mais a boca. Enquanto o leão não tem essa capacidade. Então, o tigre é muito versátil. Se movimenta saltos, patadas, movimentos diversos. Podendo virar no eixo várias vezes como um gato de verdade. É um animal que eu admiro muito. Admiro a personalidade dele. Quando ele não tá caçando, não tá fazendo nada. Ele tá contemplando, pensando, meditando. Assim como um gato pequeno, você vê também que fica no mundo dele fechado meditando. Senhor de si. Faz o que quer seguro. Sabe que tem armas nas mãos, mas só usa quando é necessário. É no tigre que eu foco. Ele, com certeza, me deu também o que eu preciso de volta. Simplesmente sendo o animal que é. Fantástico. Praticamente, fisicamente, saí do Clube Carson Grace. Na verdade, pra mim foi por falta de conversação. E aí a gente não queria jogar fora aquele conhecimento que a gente tinha, aquele treinamento junto. E a gente acabou montando uma outra equipe. A gente mora num país que é feito de presente, né? O passado não existe, o futuro quem sabe. A gente conseguiu formar, na época, a melhor equipe de MMA do mundo. Na mesma época veio a Chute Box. E aí a gente fez uma rivalidade histórica aí de quase oito anos. Confusão essa que tava tendo no Japão, de brasileiros. O que que tá acontecendo? Os brasileiros tão aterrorizando no Japão. Até o pós-luta, ninguém se falava. O Tom, às vezes, a porrada comia no pós-luta. O cara é da época. A gente lutava não pelo dinheiro, entendeu? Lutava por amor. Isso fez promover o evento mundialmente. Promoveu toda a história do Pride. Então, embora tenha sido uma casualidade, um desentendimento, foi muito importante pro desenvolvimento da luta mundialmente. E aí Música Música A CIDADE NO BRASIL